Olha só, bom dia! E aí pessoal, minha terceira vez jogando aqui o mod do Gary, Gary's Mod. Dessa vez eu coloquei... Olha só pessoal, estamos mais uma vez aqui no Gary's Mod. Será que a gente tá seguro aqui? Ó, o cara falando japonês aqui. Então aqui ó, no metrô do Japão, coisas japonesas. Oh, oh, é o cachorro, é o cachorro Atumalaca! Cuidado! Então dessa vez não estamos fugindo daquele dudão bizarro, dessa vez é o cachorro Atumalaca, eu acho que eu tô cercado. Como é que foge desse cachorro batuta? Então pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe esse... Eu trouxe uns cachorros aí, aí vamos começar do mais leve, que é esse cachorro que dá risada. Vai começar bem leve, com esse cachorro que dá risada, mas depois vai piorar, porque eu peguei umas imagens... E vem desconfortável, meu Deus! Nem sabia o que tava fazendo. Ele tá ali! Sai, vai, 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 vai! Vai! Ele tá baixando! Sai daí! Boa, oi, oi! Oh, oh! Oh! Meu Deus! Ah! Oh! Oh! Ai, ai, fesha, 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 fesha... Ah, mano, como é que você viu? Rasteira, rasteira Foge, 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 foge Luana Foge Luana Consegui, eu acho Mano Os cachorros Os cachorros vão me morder Pessoal, agora o negócio vai ficar sério Eu peguei um aqui, que ele faz um barulhão O negócio é pisa Pra mim tá muito alto Cara, esse daqui Meu Deus, eu tô gravando esse vídeo aqui De noite, é que horas são agora? Peraí, deixa eu ver 11h14 Agora, 23h14 Pros que não entendem De horário analógico, essas coisas Eu tava pensando aqui Em chamar um amigo meu O Guilherme Ele é meio medrozinho Ele vai amar um negócio desse Nossa Olha as ideias minhas Eu tô com medo Ah não, eu odeio dar spawn aqui Meu Deus Ele só faz som quando me detecta Se eu percebi Não é quando tá perto O outro ele fazia som quando Quando tá Nossa, eu sou um masoquista mesmo Olha as coisas que eu baixo pra jogar Meu Deus do céu Mano Eu Ah meu Deus Eu tô nesse corredor aqui Nossa Só Nossa Meu Deus do céu Quer ver aquele som me pegar de surpresa? Nem sei onde ele tá O bicho ficou quieto Ai meu Deus Eu não quero mais jogar isso Pessoal, sério É Eu não tenho muita experiência Assim com jogo de terror Não, em Gmod nem é pra ser um jogo de terror O que eu joguei na vida foi o que? Outlast Resident Evil Resident Evil nem pode ser considerado de terror Mais ação Sei lá Essas coisas Nossa, cara Só tô vendo a hora de eu ir dormir Fica Pessoal Pô, eu tô precisando de uma companhia Pelo amor de Deus Eu não Não vou conseguir jogar isso aqui Nossa Não tô nem conseguindo falar Meu Deus Eu preciso chamar um amigo pra cá Vou começar imediatamente Eu vou chamar um amigo Só vou esperar essa última aqui Aí eu chamo Vai ser divertido Eu vou ter companhia Ó Tô vendo Tô aqui E Cara Pera aí Que hora são? 23 e 21 23 e 21 Você tá achando o Ubunga de novo? Não Não é o Ubunga não Viu só? O Ubunga Ah E aí meu bom rapaz Como é que foi seu dia hoje? Será que eu devo fechar aquela porta? Será que eu devo fechar aquela porta? Cara, eu jurava que era ele Olha só uma câmera Pra você ver o tanto de medo que eu tô Minha mão tá tremendo aqui Eu não tô nem conseguindo segurar o mouse Nossa, peraí Deixa eu segurar direito isso aqui Nossa, minha mão tá suando aqui Deu assar os dedos Tudo Conversa comigo Senão eu fico com medo Conversa comigo Por favor Alguém me ajuda Jesus CJ do GTA San Andreas Cara, sinceramente Jogar isso aqui de noite É uma experiência Você não tem medo dessas coisas? Outlast Mas o Outlast 2 Outlast o quê? Outlast não me deu tanto medo Mas o 2 sim Ó Eu não gritei nisso Mas eu me tremi todo aqui Eu tirei Eu quase joguei meu teclado pra longe Outlast 2 só me deu medo Por causa da cena da escola Ah, das escolas sim Eu lembro de ter jogado No Outlast 2 Aquelas partes da escola Eram horríveis Horríveis de dar medo Sabe aquela parte lá Que é do banheiro? Eu lembro que eu me escondi no banheiro Parece que o bicho tinha Ido embora Mas quando eu penso que não Quando eu saí da cabine lá do banheiro O bicho me deu um jump scare Nossa Eu nem Eu não filmava na época Eu devia ter filmado Aquela situação lá Que eu tomava um susto Tudo mais Nossa Cara Eu odeio esses corredores Cara Eu acho que o primeiro susto Que eu tomei na vida Era naqueles vídeos lá Era um vídeo De uma cadeira Aí a cadeira Começava a se mexer sozinha Parecia o exorcista Sabe lá A menininha lá do exorcista Tô aí Nossa Aquele vídeo lá Eu morava na fazenda Nossa Imagina Você ainda morava na fazenda Lugar vazio Sem nenhum barulho Quer dizer Você vai escutar uma coruja fazendo Cara E a maldade O primeiro susto que eu devo ter tomado Foi quando eu assisti a casa de cera Com quatro anos Casa de cera Cara Todo mundo fala pra mim Dessa casa de cera Mas Nunca peguei pra assistir não Como é que é O que acontece nessa casa aí Cara Eu não me lembro Porque Eu realmente só vi esse primo Quando eu tinha quatro anos Eu só me lembro da cena De um cara saindo do chão E cortando a perna do homem Com uma tesoura De jardinagem Caraca Olha lá Ele tá atrás de mim Mano Eu tô perdido Mano Cara Minha mão tá suando Não tô nem conseguindo pegar no mouse Nem tá calor Tá Tá ventando Mano Cadê Qual o seu filme favorito? Engraçado O bicho jogando longe Joga... Hã? Engraçado O bicho te jogando longe Ah tá Eu achei que era o nome de um filme Ah não Bicho sem saída Meu Deus Olha ele ali Olha ele De longe Achei que era faltão Acho que meus dois filmes favoritos São o vivo E cada um na sua casa Ai Meu Deus Bem Agora isso sim é masoquista É colocar os dois Os dois bichos te perseguindo Os dois que você acha pior É Vive cada um na sua casa Os dois que estão na minha cabeça Cada um na sua Cada um na sua casa Não é o que tem o bichinho roxo lá Da Dreamworks? Esse mesmo Ah bom Cara É que pra mim Tipo É Se falasse pra mim Que era filme da Dreamworks Eu nem ia saber Porque tipo Ele não é memorável Pra marca né Meu Deus Tem um ali Corre Lua Corre Ai meu Deus do céu Olha o cachorro lá O outro O outro Meu Deus Tão os dois Através de mim Parece o cachorro do Jeff Tequila Esse daqui é mais leve Esse daqui eu dou risada Eu não me assusto não Olha lá Olha lá Olha lá Que gracinha Olha lá Tem cara de Esse cachorrinho aí Tem cara do que? De um pinche Não, não Ele tem cara de qual nome? Hum Rogério Olha Ele tem cara de Popeye Não tem? Popeye Sai pra lá Popeye Passa Popeye Passa Passa Tá Agora tem os três cachorros me perseguindo Esse é o pior pesadelo possível Eu não quero sonhar com isso essa noite Por que você só baixou o PNG De cachorro? É porque esses cachorros eles vinham no pack de cachorro assustador Ele provavelmente não viu O cachorro vai tomar laca Eles me parou de perseguir? Caramba Quero ver eles me pegarem aqui Só vem Ó, o Obunga conseguia pular Oi? O Obunga conseguia pular Então eles também devem Nossa Ele também dá um desconforto ficar ali naqueles quadradinhos E se eles vêm? O que eu vou fazer? Vai dizer que ele tem tripofobia agora Não Não tenho Mas Aí ó Aí ó É disso que eu tenho medo Ele caiu ali dentro Os cachorros vão me morder? O que acontece se eu cair aqui também, né? Cara Dessa eu não sabia Agora sabe Caramba Caramba, lá de fora Ó Você saiu das back rooms Não, parece que eu tô em um lugar pior Vocês estão no inferno Eu desisto, Newt Eu desisto Opa, você aí Quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu Onde você pode doar 2 a 50 reais Isso ajuda demais Valeu